Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí no canal, vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela curtida, aquele likezinho, eu agradeço muito, se interessando e podendo ajudar no canal aí, se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante, senão você não recebe as atualizações dos vídeos diários, valeu galera, venho mais uma vez aí com o vídeo, hoje aí a gente vai começar a experimentar né, a JCB aí que foi feito motor, foi feito total revisão, aí vamos botar ela pra teste hoje, tá, ela tava parada aí só na revisão, foi colocado para a brisa, mexinho em sistema elétrico dela, agora vou botar ela aqui pro rala mesmo pra prova, valeu, vou limpar aqui essa largura aqui, essa beirada aqui, limpar a largura aqui da rua, fazer um acesso e limpar um terreno ali atrás, tá, aí primeiramente eu vou fazer a limpeza aqui da rua e pra dar procedimento ao serviço, conforme o desenvolvimento do serviço eu vou mostrando pra vocês, valeu galera, daqui a pouquinho eu volto hein, fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, eu fiz uma limpeza superficial né, só pra tirar um pouco da grama, aí o rapaz pediu pra dar foco mais no terreno né, só pra poder ter acesso, isso aqui ó, lá embaixo é a rua principal, eu limpei essa largura aqui né, cortei o pedaço dos galhos das árvores aqui pra limpar o acesso da rua, aí eu fiz até mais ou menos na direção do terreno, o terreno é aqui ó, aí pra dentro aí ó, desse poste pra lá 15 metros de largura, eu devo limpar uns 20, pra livrar um pouco as laterais pra ele poder fazer o muro, aí eu vou fazer, tirar essa vegetação todinha, só vai ficar mesmo as árvores de fruto, o resto vai sair tudo, entendeu, as árvores que dá fruto vai ficar, essa vegetação rasteira vai sair toda, e essas árvores aqui também, nem é de fruto não, vai sair também, valeu galera, daqui a pouco eu dou continuação mostrando pra vocês como que tá ficando, valeu, aqui no meio aqui tem um barraquinho pequenininho, começaram a construir mas não terminaram, daqui a pouquinho eu volto aí mostrando como que tá ficando, um abraço hein. Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí ó, mostrando pra vocês, já tô dentro do terreno, já limpei a frente aqui, já tirei o mato né, pra ali já é outro terreno, aqui são 15 metros de largura, do poste, até ali, aquela haste ali né, de fora a fora, aí falta limpar em volta da árvore ali, e lá naquele canto onde que eu, tô terminando de limpar com a retro lá ó, ali é meio mais complicado pra limpar, porque ali é baixo e é mole o terreno, é onde não tem aterro, aí eu tô puxando devagar com o retro pra mim poder pegar ali ó, essa parte baixa aqui ó, aqui é material mole, eu não posso dar muito mole com a retro aqui não, senão afunda de vez, aí dá ruim, é brejo, só não tem água mostrando, mas é brejo, aí mostrando pra vocês aí ó, aqui essa parte aqui ó, escura ali ó, que eu já limpei, tô rolando o material pra cima, pra mim poder fazer a retirada, tá, eu fazendo isso, e dando um acertinho aqui na ponta do terreno, vai ficar beleza, o rapaz só queria limpar ele, limpar e fazer o acesso, pra começar, pra semana, começar a cair material aqui, aí tô rolando esse material pra cá ó, vou mostrar pra vocês, até que a retro não não ferveu, não esquentou né, tá funcionando bem, o teste ela tá passando né, e eu tô botando pra, pra ferver mesmo, tô botando pra pressão em cima dela, pra ela poder trabalhar, pra ver se ela vai dar algum problema, valeu galera? esse mato brabo aqui, eu vou tombar pra lá ele, valeu? aí eu vou tirar essa parte aqui ó, onde tem mato aqui, pra livrar aqui, aí daqui a pouquinho eu volto aí com o término do vídeo, um abraço hein? fala aí galera, tô vindo finalizando o vídeo aí, mostrando pra vocês aí o terreno limpo né, o sol tá, tá tinindo, mas graças a Deus consegui fazer o serviço tranquilo, praticamente um dia de serviço, pegando oito aqui, entendeu? tá limpo, terreno aqui é praticamente quinze, por cinquenta ou sessenta de fundo, aqui tem umas partes fundas, onde que vai cair material, entendeu? a limpeza do terreno foi toda retirada, foi retirada a vegetação, algumas árvores que já estavam marcadas que podia ser retirada, essas frutíferas ele falou pra não fazer retirada não, entendeu? mas as árvores velhas, umas pequenininhas, uns arbustos que tinha aqui, foi retirada, valeu galera? vocês estão vendo agora, aí tem tipo um quartinho né? aí o cara vai aproveitar logo pra guardar as ferramentas deles aqui, e aqui eles vão fazer um muro, fazer muro frontal, muro lateral, muro do fundo, entendeu? vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, igual eu sempre falo com vocês aí, podendo curtir, eu agradeço muito, e querendo ajudar, e podendo ajudar, se inscreva aí no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante, entendeu? pra vocês sempre receberem as atualizações, tá? brigadão por vocês sempre me acompanharem aí, tá? um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto galera!